Por falar em prazo, a data limite para transferir o título de eleitor ou pedir a emissão do documento, no caso dos jovens com mais de 16 anos, termina no dia 4 de maio. Isso porque a solicitação deve ser feita até 151 dias antes da votação que acontece em outubro. Eu conversei com a chefe do cartório eleitoral em januária, que ainda fez um alerta para o prazo de prestação de contas dos partidos. E eu converso agora com a chefe de cartório eleitoral aqui em januária, Renata Martinez Talen Dias. Fala pra gente então dessas orientações importantes, que vão desde os partidos políticos até também os eleitores. Bom, para os partidos políticos, eu queria reforçar para os presidentes dos partidos que ainda não prestaram contas, que são mais ou menos uns 60 a 70 partidos que ainda não apresentaram suas contas referentes ao exercício do ano de 2015, para, ao mais rápido possível, apresentar a prestação de contas ou aquela declaração de ausência de movimentação de recursos. O tribunal alterou o prazo para o dia 2 de maio, como o dia 30, que é o prazo normal, vai cair no sábado. O tribunal prorrogou até o dia 2 de maio. Então eu peço para que todos apresentem essa documentação, para evitar que na época do registro de candidatura tenha alguma restrição para vocês. Lembrando que a resolução 23.432, que eu expliquei para muitas pessoas ano passado, prevê que a ausência de prestação de contas pode invalidar o partido político, atrapalhando na registro de candidatura. Certo, e aquele eleitor que ainda não tem o título regularizado, o prazo também vence em maio, é isso? Isso, os eleitores, queria informar a todos que o cartório eleitoral vai funcionar amanhã, no feriado, sexta, sábado, domingo, até o dia 4 de maio. Todos os dias nós vamos atender de meio dia a seis. Então todo mundo que vai tirar o título, ou vai regularizar o título, transferir de um município para outro, para comparecer ao cartório o mais rápido possível. Não vamos deixar para o último dia. No último dia fica muito cheio. O nosso local aqui não é muito adequado, então o pessoal fica no sol, nós não temos como administrar isso. Então quanto mais rápido puderem vir, melhor será para todo mundo. Ok, muito obrigada Renata. E a gente reforça que o endereço do cartório eleitoral em januário fica na Praça Arthur Bernardes, número 26.